Olá, a partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiaffarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, O Antagonista mantém você bem informado. Bom dia e bem-vindos a esta quarta-feira, dia 22 de novembro. Vamos ao que você precisa saber hoje? O governo defende limite para contingenciamentos. Relator da reforma tributária na Câmara é contra fatiamento da proposta. E Lula afirma que não precisa gostar do novo presidente argentino. A Comissão Mista de Orçamento do Congresso deve votar hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO de 2024. E se a discussão sobre a meta fiscal em déficit zero é ponto pacificado, duas outras frentes de batalha estão inauguradas. A primeira é a construção de um calendário definindo datas para o pagamento das emendas parlamentares. Esse calendário contemplaria tanto as emendas de bancada quanto as individuais. Ambas são impositivas, ou seja, a liberação desses recursos é obrigatória. Só que o que o governo costuma fazer, e isso a gente já sabe, segura a verba para liberar as vésperas de votações importantes. Uma forma de garantir apoio da base e de partidos, principalmente do Centrão, para votações importantes. A segunda divergência aberta diz respeito a uma emenda LDO apresentada, vejam bem, pelo líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues. Isso significa que essa emenda tem sim o apoio do governo. Basicamente, ela limita o contingenciamento de despesas, obrigando a um aumento real nos gastos de pelo menos 0,6% no próximo ano. Só para a gente ter em mente o que isso significa em cifras. Estamos falando aqui de impedir o contingenciamento de mais de R$ 23 bilhões em 2024. Por trás deste movimento está uma tentativa do governo em assegurar recursos para o novo PAC que a gente lembra. Foi motivo de embate justamente entre a Casa Civil e o Ministério da Fazenda na discussão sobre a meta fiscal. O relator da reforma tributária na Câmara, que é o deputado Agnaldo Ribeiro, disse que é contra o fatiamento do texto para votação na Casa. De acordo com ele, fragmentar a reforma tributária pode gerar insegurança jurídica. A declaração foi dada em entrevista à rádio CBN da Paraíba ontem pela tarde. Vamos ouvir um trecho. Em relação ao chamado fatiamento, eu tenho dito, inclusive, na entrevista que tem em rede nacional recentemente, eu tenho dito que o desejo nosso e o meu, particularmente, é entregar uma reforma tributária ao país e ela tem que ser completa, ela não pode ser fatiada. Até porque esse chamado fatiamento termina gerando uma insegurança jurídica, que é o que nós não queremos. A reforma voltou para a nova votação na Câmara depois de passar por modificações no Senado. O governo se articula para garantir a votação desta matéria no plenário da Câmara até a primeira quinzena de dezembro. O presidente Lula comentou a relação com o presidente eleito da Argentina, Javier Millet, ontem. Ele disse que não tem que gostar do novo presidente. A declaração foi dada durante cerimônia de formação do Instituto Rio Branco, que é a escola de diplomatas brasileiros. Vamos ouvir. Se bem que nós estamos vivendo algumas confusões na América do Sul, não é mais a mesma de 2002, de 2004, 2006. Nós vamos ter problemas políticos. E ao invés de reclamar dos problemas políticos, nós temos que ser inteligentes e tentar resolvê-los. Tentar conversar. Tentar fazer com que as pessoas aprendam a conviver democraticamente na diversidade. Eu não tenho que gostar do presidente, sabe, do Chile, da Argentina, da Venezuela. Ele não tem que ser meu amigo. Ele tem que ser presidente do país dele. Eu tenho que ser presidente do meu país. Nós temos que ter política de Estado brasileiro e do Estado dele. Nós temos que sentar na mesa, cada um defendendo os seus interesses. Como não pode ter supremacia de um sobre o outro, a gente tem que chegar a um acordo. Essa é a arte da democracia. Também foi ontem o primeiro dia de operações da Bolsa de Buenos Aires após a vitória de Milley. As ações de empresa da área energética dispararam. Isso depois da fala do presidente eleito de que privatizaria as petroleiras estatais argentinas. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Produzido e apresentado por mim, Júlia Schiaffarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã. Um bom dia e até amanhã.